E... Fala galera, beleza? Os gumbados do nosso canal e galera Saiu o MCP da Nike aí, que vocês já ouviram falar, que é da versão 0.1.12 E ele é muito top, e essa skin aqui é padrão, só pode Porque já umas três vezes que essa skin tá aqui, eu sempre mudo ela Então, como vocês já viram babado, nessa versão aqui da MCP Existem muitos servidores, saiu também o MCP 1.13 É, eu vou me lembrar disso agora, 1.13 saiu Mas ele não tá funcionando pra entrar nos servidores Mesmo com acesso ao Xbox Live Então, o único MCP que tá mais famoso no YouTube, em outros sites É essa versão aqui, 1.12 Então, ele já vem com o Xbox Live funcionando 100% Eu estou sem o aplicativo de Xbox, da Play Store E a única coisa que você deve fazer é apertar em jogar E vir aqui nos servidores e entrar em algum servidor Pra fazer o login e o registro, se você tiver uma conta ou não uma conta Ou então, aperta aqui, ó Que aqui vai direto pra você fazer o login e o registro do Xbox da Microsoft aí Então, pra quem acha que é mentira, mim, essas coisas Eu vou mostrar uns babadinhos Eu vou entrar aqui em um servidor do MCPE Que eu peguei lá de um site Que é esse servidor aqui, ó Ele tem 121 jogadores E tá muito legal aí da Nike Não tá dando um problema no servidor, quer dizer, no MCP E demora um pouquinho Por causa que esses MCPE novos que chegaram Eles são demoráveis pra entrar em um servidor Tipo, olha a demora disso Isso aqui vai demorar um minuto Então, vamos ter que aguardar um minuto aqui, galera E já volto Pronto, galera, entrei aqui no servidor Só dei um minuto mesmo Como eu falei aí E vocês podem ver que tem jogadores aqui entrando aqui Tem essa doida aqui em cima E os outros estão por aí jogados em algum lugar Esse cara aqui também, ó Como vocês podem ver E cada... É... Slipe desse aqui Tem jogadores dentro Como vocês podem ver Que existe uma ali, ó Play... É... Play King Tem ali muitos jogadores E... Tá funcionando, né Como vocês podem ver Do normal Ele vem com som É que eu desliguei o som dele Pra não atrapalhar o vídeo Mas ele já vem com som Então... Tem essas bússolas aqui Dois aqui Tem esse negócio doido aqui Não sei o que é Tem isso aqui, ó Cosméticos E tem o Report Player Será que isso funciona? Bem, posso ter... Denunciar o jogador Que pior é essa, maluco O MCPS é muito top Ele deveria colocar O boneco redondo Pra ser mais um pouco real Eles diminuíram O tamanho É... Dos blocos Dos braços dos jogadores Como vocês podem ver Na 0.15.10 Os braços dos jogadores São gigantes E muito quadrados Embaixo Eles... Nessa versão aqui Eles diminuíram Em breve Talvez o MCPS Fique mais um pouco real A skin Do que A 0.15.10 E também do que esse Né? O que ficou também Ficou top É... Eu vou usar Cosmetic Cosmetic E não sei o que é isso É... Efecto Partícula Armadura Bolsa E não sei o que é isso Acho que é pra comprar Eu acho Acho que não é não Não sei não Que isso aqui não Temos... Prefis Signis Isso aí Que é isso Eu sou novo Nessas coisas aqui Do MCPE Mas vou aprender Hoje mesmo Tem aqui O... Social Menu Oxi Deixa eu ver Que massa Temos aqui O... Teleport Tem aqui Vários Salve que é isso Mas eu sei que Existe um bocado Aqui E pelo menos Tem jogadores Dentro dessas coisas Vou apertar aqui É... Skawalk Vamos ver pra onde eu vou Sério Dando uma partida Skawalk Que eu tô sabendo Parece eu não Uma combada aqui Estranho Que não dava nem pra ver Por causa desse menu Aqui Desse chat Vocês podem ligar também O chat aí Eu não sei como começa Uma partida de Skawalk Aqui Pelo visto É mó de placas Olha quantas placas De parte de Skawalk É muito Bocado Eita caramba Foda Que tubo Você tem como mudar isso Não Não tem como mudar Mas ficou bom Então Ficou muito Total O MCPE mesmo E o Já tem Vido colorido No chão E talvez Tenha mais babado Por aí Eu vou aprender Muitas coisas aqui Eu vou aprender Tudo em apenas O dia Mas não vou aprender Como usar tudo isso Em apenas um dia Eu vou começar Eu vou começar A usar o hack dele também Porque ficar na 0.15.10 Esperando um sinal Vai demorar muito O meu hack não vai ser 100% top Mas aqui vai ficar mais ou menos Mas aqui vai ficar mais ou menos Vou ver Será que isso aqui tem blocos aqui Não tem blocos de proteção Qualquer um pode ir aí e se espancar no chão Então Vocês viram aí galera E Eu vou Encerrar esse vídeo O link está na descrição O link do download E também vai estar o link De vários servidores Para 1.12.0 Para esse MCPE aí Então Até o próximo link E fui